A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou na noite desta quarta-feira, dia 7 de agosto, um ato parlamentar solene em homenagem aos 40 anos da Polícia Militar Feminina do Estado. Várias lideranças da PM participaram da celebração no plenário. 17 mulheres foram homenageadas, 16 policiais militares e uma servidora civil da PM. A coronel Arlene Souza da Silva Vilela falou na tribuna em nome de todas as homenageadas. Ela está há 32 anos na PM e é comandante da 12ª Região de Polícia Militar, que tem sede em Jaraguá do Sul. Antes da cerimônia, a coronel também lançou um livro no hall do Palácio Barriga Verde sobre esses 40 anos de história. Ela organizou a publicação, disponível no site da PM e colaborou com um dos textos, que são escritos por várias policiais. Em 1983, entraram as primeiras mulheres. O coronel, o comandante-geral da época, o coronel Pacheco, ele abriu, nos 150 anos da Polícia Militar naquela época, o ingresso das primeiras mulheres. E elas vieram, então, a atuar em diversas funções ao longo do tempo, conforme a necessidade da própria sociedade. Então, esse é um ponto muito importante de resgate da história, que a gente colocou em um livro com diversas mãos, para contar um pouco da visão de cada uma, que participou, ao longo desses 40 anos, da construção da Polícia Militar, a presença da mulher na Polícia Militar de Santa Catarina. O proponente do ato parlamentar solene foi o deputado doutor Vicente Caropreso, que presidiu a cerimônia. A Polícia Militar completará, em breve, 190 anos. São 190 anos cuidando do povo catarinense. Uma história belíssima. E, desde 1983, nós temos a formação da Polícia Militar Feminina, num ato que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, na época do governo Esperidião Amin. E é um reforço, hoje em dia, indispensável a todo o nosso arcabouço de segurança do Estado. Portanto, elas merecem ser lembradas. A Polícia Militar de Santa Catarina deu início ao quadro de policiais femininas com 27 integrantes. Só 10 anos depois, as mulheres começaram a fazer parte do efetivo fora da capital, começando por Blumenau. No ano 2000, elas passaram a ter a possibilidade de servir em qualquer batalhão do Estado. E hoje, representam 10% do efetivo total, sendo quase mil policiais femininas atuando em todos os níveis da corporação. Durante a cerimônia, os participantes destacaram que a inclusão das mulheres na Polícia Militar representou um marco histórico, quebrando barreiras de gênero em uma área tradicionalmente dominada por homens. A Coronel Arlene agradeceu o ato solene realizado pelo Parlamento catarinense. Ele é um momento ímpar, porque com os 40 anos da inserção das mulheres na Polícia, A Assembleia Legislativa traz o reforço dessa história e a gente não pode jamais deixar de contar a história daqueles que nos antecederam.